Na Praia dos Sonhos Tarde pra mim, de você eu preciso para não mais chorar Tarde de inverno, o céu todo escuro A praia é deserta Uma onda quieta vem morrer aos meus pés O mesmo mar A mesma praia Quase tudo igual Pois somente uma coisa mudou Você que era o meu sol Se foi e não voltou Tarde de inverno, o céu todo escuro O mesmo mar, a mesma praia, quase tudo igual. Pois somente uma coisa mudou, você que era o meu sol, se foi e não voltou.